Boa noite galera, a partir de agora o Fortaleza Show Clube apresenta O show mais arretado e mais pesado do Brasil Eu tô falando dele, com o Filho do Arrocha Boa noite galera Mãozinha pra cima pra passar energia Vou o Filho do Arrocha ao vivo Segura meu mandão Show! Me fala, me chama, me diz O que fazer com você? Eu já fiz o tudo que eu fiz Está querendo me enlouquecer Com esse seu jeito que me fascina Com esse seu jeito de menina, menina Quando você dança, você me alucina É nesse bolero que você me domina Arrocha, arrocha, arrocha num bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Arrocha, arrocha, arrocha num bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Arrocha, arrocha, arrocha num bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Arrocha, arrocha, arrocha num bolero Arrocha, arrocha, arrocha que eu te quero Arrocha, arrocha, arrocha... Fofinho Barrocha ao vivo! Fofinho Barrocha ao vivo!